Uma pergunta que eu recebo com muita frequência é como migrar para a área de marketing? Como se tornar ou aprimorar seus conhecimentos em inbound marketing e inside sales? Eu vou compartilhar hoje como é que eu cheguei até aqui e eu acredito que isso pode ser útil para a sua carreira se você está buscando se especializar em estratégias de inbound marketing e inside sales. Bom, meu nome é Tiago Reis, eu sou do Máquina de Crescimento e hoje eu vou falar como é que a gente faz para migrar para a área de marketing. A verdade é que hoje em dia, independente se você está na faculdade ou se você já se formou ou se você está fazendo uma pós-graduação, o que a gente vê é que os conceitos que as universidades ensinam eles estão muito ultrapassados. Dificilmente as universidades estão falando de coisas práticas, de coisas reais como inbound, como growth hacker, como inside sales como técnicas que as startups já estão usando há bastante tempo, mas que na prática as empresas grandes, as empresas médicas ainda estão 50 anos no passado. Tem uma frase do Peter Drucker que eu gosto muito que ele fala A maioria das nossas suposições sobre negócios, tecnologia e organização tem pelo menos 50 anos. Elas sobreviveram ao seu tempo, como resultado estamos pregando, ensinando e praticando políticas que estão cada vez mais desalinhadas com a realidade e são contraprodutivas. Eu fui para o marketing simplesmente pelo fato de que a minha empresa não conseguia crescer. Por mais que eu tentasse otimizar processos, criar outras estratégias, no final do mês o meu faturamento, meu volume de vendas era o mesmo. Então assim, eu precisava aumentar meu faturamento, eu não tinha um caminho claro de como fazer isso e aí eu, numa aula da pós-graduação, eu vi uma vez que a melhor estratégia que existe é fazer benchmark ou achar quem está fazendo alguma coisa bem feita e tentar copiar essas pessoas. Por acidente, eu acabei esbarrando no material da Resultados Digitais e, cara, foi sensacional. Tudo que eles faziam era o que eu queria aplicar no meu negócio. Consegui ser mentorado pelo Guilherme Lopes, que hoje é diretor de CS. Posteriormente, ele me apresentou para o Diego Gomes, que é o CMO da Rock Content e, de novo, consegui outro mentor. E, cara, com isso eu aprendi muito em muito pouco tempo e virei um grande caso do sucesso da Rock, um grande caso do sucesso da RD. E, cara, me aprimorei num espaço de tempo muito curto. Basicamente, eu vou compartilhar contigo qual foi o meu playbook, como é que eu fiz para aprender e virar um especialista em marketing, não só por ser reconhecido, mas por ter um caso prático disso. Primeira coisa, tenta encontrar um mentor. Tenta encontrar uma pessoa que está à frente do seu nível, que já está fazendo, mas que vive na prática. Um professor não vai te ajudar com isso. Tem que ser alguém que executa no dia a dia, que está realmente vivendo o dia a dia disso. Com esse mentor, você vai ter reuniões, preferencialmente semanais, e ele vai te dar um dever de casa. Executa na prática. Não adianta você ficar lendo, assistindo web, assistindo meus vídeos. Se você não for lá criar um blog, publicar conteúdo, postar, compartilhar, fazer um lançamento, escrever um e-mail de automação, fazer um fluxo de cadência. Você tem que ir para a execução. Segundo, tenta trabalhar com empresas que estão fazendo isso na prática, como a ROC, como a RD, como a Exact Sales, como a Humper. São empresas que vão, você vai ver eles fazendo e com isso você vai conseguir copiar ele para dentro da sua empresa. Nada melhor do que um exemplo real para você saber o que fazer. Outra coisa, eu fiz isso, funcionou para mim, não sei se vai funcionar para você, mas trabalha em uma pequena empresa. Normalmente as pequenas empresas, elas são carentes de tudo. Então você vai ter muito mais espaço para crescer, para mostrar o seu trabalho, para se desenvolver do que se você estiver em uma multinacional, engessada, que tem processo para tudo e tudo mais. O que acontece? Nem tudo são flores. Trabalhar em uma pequena empresa, normalmente você vai ganhar menos, ou seja, a grana é mais curta, você não vai ter tanto orçamento. Mas se você estiver em uma startup, assim como a Widow Logos, ou como outras empresas que não são tão grandes, mas que tem uma cultura muito boa e muito espaço para você aprender e crescer, vai ser como se você estivesse fazendo um MBA. Outra coisa, quando você contrata um produto, busca uma empresa que tenha Customer Sussex. Por exemplo, no caso da RD e da ROC, você vai ter reuniões periódicas com especialistas e já tem uma metodologia pronta de como implementar todos os processos de inbound que eles usam na própria empresa. A cada reunião com o seu CS, tenta extrair o máximo de informação dele e mostra que você está interessado no conteúdo que ele está te trazendo. Isso faz com que o teu mentor tenha uma maior responsabilidade e mais vontade de transferir para você. Cara, leia muito. Parte do dever de casa que os seus mentores vão te passar é se aprofundar em alguns temas que ele vai abordar. Então, blogs como o da Resultados Digitais, da ROC Content, da Exact Sales, como o próprio blog da Máquina de Crescimento e como esse canal, tem muito conteúdo que vai ser prático e são coisas que eu vivi e essas empresas também viveram. Outra dica que eu te dou é o 12 Minutos. É uma startup que é do Dieguinho, CMO da ROC. Lá tem resumo de uma série de livros sobre marketing e vendas que vai te ajudar a aprender rápido. Para quem não lê inglês, tem muito conteúdo bom já traduzido. Por último, tenha resiliência. Cara, não vai funcionar de primeira. Você vai bater cabeça. Tudo que você vai tentar, muitas vezes vai dar errado, mas insiste. Porque da noite para o dia o negócio começa a funcionar. Não desanima, cara. Tudo que tem valor leva tempo para ser construído. Lembra que quando você fez faculdade ou quando você aprendeu outro idioma, não foi da noite para o dia que isso aconteceu. Então, ser um especialista em Mound Market funciona da mesma forma. Você vai gastar tempo. Existe um livro chamado Fora de Série, do Malcolm, que ele fala que são necessárias 10 mil horas para você se tornar especialista. Logo, é fundamental você estar fazendo algo que você goste muito. Como isso era a minha paixão e como eu gosto muito de estratégia, de produzir conteúdo, de escrever, então eu gastava muito mais tempo do que o meu próprio tempo no trabalho e meu hobby se confundia com o meu ofício. Isso fez com que eu amadurecesse e aprendesse mais rápido. E aí, o conteúdo foi relevante? Por favor, me conta quais são as suas dúvidas que você tem hoje para migrar ou para se tornar um especialista em Mound. Comenta aqui embaixo, deixa a sua observação, se tem algum ponto que você quer que eu fale de novo ou algum ponto que você gostaria que eu aprofundasse no próximo vídeo, não deixa de comentar. Se você gostou do vídeo e ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve no meu canal, curte, compartilha com aquele teu amigo que está tentando entrar para uma startup ou está tentando virar um profissional de inbound ou de inside sale. Bom, na descrição desse vídeo, eu estou deixando um link para você fazer download de um PDF que eu fiz sobre como implantar a máquina de crescimento. Uma dica útil é você construir um blog para você mesmo e tentar vender algum produto. Isso vai te ajudar a executar na prática como se tornar um especialista em Bound Marketing e estratégias de marketing. Até a próxima e vem comigo!